Fala galera chapéus, de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje eu vou trazer pra vocês o review do capítulo 937 de One Piece A gente vai falar sobre as espadas de lâminas negras, sobre o possível power up do Luffy em relação ao haki do armamento E também é claro, sobre o confronto entre Queen e Big Mom que se aproxima Sem deixar de lado uma possível relação entre Skypiea e Wano Então, vem vinheta! Se quiser debater sobre esse capítulo, entra lá no nosso grupo que tá aqui na descrição também O primeiro link é do nosso Discord, vai lá mandar mensagem de áudio, vai conversar com a galera Vamos debater sobre esse capítulo que foi insano, então sem mais demora, se embora As coisas já começam interessantes mesmo antes do capítulo se iniciar Olha só essa capa colorida aqui e esse pequeno detalhe que eu dei uma observada bem interessante Olha, graças a minha querida amiga Catarina que me chamou a atenção em relação ao Usopp ali e o Luffy Aqui a gente vai ter o Usopp mostrando um mapa pro Luffy com seu elmo viking que já remete logicamente a Elbaf E a vontade dele de conhecer esses bravos guerreiros do mar E a ilha tem um formato de lobo Seria isso alguma informação relevante a Elbaf? Porque existe um lobo na mitologia nórdica que se chama Fenrir e ele é o pai de Loki E a gente sabe que Loki é o nome do príncipe de Elbaf, ou seja, será que teremos alguma coisa relacionada a um lobo e ao pai, ao rei de Elbaf? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que é um detalhe bem interessante Iniciando o mangá a gente tem o Luffy ali num detalhe bem interessante Que é ele tentando replicar a técnica do Rayleaf, né? De defender sem mesmo tocar nele Como se fosse uma força do Star Wars, né? Uma barreira assim, meio protetora E isso é muito curioso Tiveram duas coisas que me chamaram bastante atenção Primeiro o Hyogoro perguntando pro Luffy algo como Cara, quem é você, sabe? Você tá falando do Rayleaf, tipo O Rayleaf é um grande guerreiro E a gente sabe que há 20 anos atrás O Hyogoro, ele era um cara boladaço em um ano Ele era o líder da Yakuza de lá E é claro que ele deve ter tido contato com o Gold Roger Que passou lá também pra colocar o Odem dentro de seu bando Ou seja, ele conheceu o Rayleaf E talvez ele seja o cara que vai ajudar o Luffy A chegar nesse poder de conseguir replicar a técnica do Rayleaf E outra coisa bem interessante que eu notei É a questão do padrão da evolução nos Hakis Olha só que legal Em Hokei, o Luffy precisou trabalhar o seu Haki da observação Acima de tudo pra poder derrotar o Katakura Ou seja, ele teve que superar os seus limites Em relação ao Haki da observação E agora em um ano, aparentemente Ele vai ter que se superar na sua questão de Haki do armamento Pra poder seguir adiante e superar os obstáculos que estão por vir E seguindo por essa lógica A gente já pode supor que o Luffy vai precisar trabalhar o seu Haki do Rei No próximo arco Ou seja, no arco da Big Mom Ele precisou trabalhar o Haki da observação No arco do Kaido Ele precisou trabalhar o Haki do armamento E no arco do Shanks em Eubaf Ele precisaria trabalhar o seu Haki do Rei E eu digo isso porque existe essa teoria aqui que tá passando no card Que trata do Shanks proteger Eubaf Ter Eubaf sob a sua bandeira E por isso dá-se a entender que sim O Shanks possa estar em Eubaf E sim, ele seria talvez a melhor pessoa pro Luffy precisar superar Em relação ao Haki do Rei, né? Porque quem deve ter o Haki do Rei mais poderoso que ele, pois é Ninguém Agora a gente vai pra relação entre Queen e a Big Mom E olha que interessante Ela tá querendo muito comer um Oshiriku Quer comer um Oshiriku Quer comer um Oshiriku E quando a gente vai pro quadro do Queen Ele tá lá repleto de Oshiriku E o mais engraçado é que ele diz Eu quero tudo pra mim e não vou dividir isso com ninguém Essa é a melhor parte Big Mom quer comer o que não tem Queen tá comendo o que tem e não quer dividir com ninguém Dessa forma, depois que o Queen comer tudo A Big Mom vai comer o Queen É claro que eu não acho que essa vai ser realmente a resolução Porque não acredito que vai dar fim em ninguém Não vai ter uma baixa em um dos dois lados Até porque perder a Big Mom nessa altura é bizarro E perder uma das grandes calamidades também Acho que vai ter um confronto ali, alguma coisa Espero que a Big Mom não seja usada para hypar o Queen Pelo contrário, a Big Mom mostre-se muito superior ao Queen nesse combate Afinal, ela é uma Yonkou E vale ressaltar também que ela tá sem consciência dos seus poderes E também da sua força, né? Então vai ser um combate meio bizarro Deve rolar alguma coisa ali Nada muito uau, isso é definitivo Mas com certeza é um combate que tá aí na nossa cara E agora a gente vai pra parte onde tá o Gil Kimaru e o Zoro Onde ele tá contando a lenda do Ryuma e tudo mais Como ele era um grandioso espadachim lendário E o Zoro não poderia estar sob a posse da Shusui E tem uma página específica que eu achei muito rica Que ele tá contando pra gente sobre como o Anno era o país do ouro E aí o Zoro vira e fala País do ouro E isso imediatamente já me remeteu a Shandora, né? Que era a cidade do ouro lá em Skypie Que pode ser traduzida também como O olho direito da caveira Inclusive no decorrer desse discurso O cara fala sobre o Ryuma Ter derrotado o dragão que veio dos céus E depois da sua morte foi concebido o título dele de O Deus da Espada E não é minimamente interessante A gente ter uma página em que a gente consegue remeter O país do ouro A cidade do ouro que tá em Skypiea E logo embaixo tem informações sobre o Deus da Espada E o dragão do céu De forma alguma me parecem informações jogadas numa mesma página De forma gratuita Afinal de contas O que mais pode remeter a Skypiea Do que Deus e céu? Hummm E aí isso me estimulou a dar uma viajada E é claro que eu vou compartilhar aqui com vocês Então chega mais Viajem comigo e Se liguem aqui nesses dois mapas É o mapa de Wano aqui à minha direita E à minha esquerda temos o mapa de Skypiea Curiosamente A ilha de Onigashima É do mesmo formato que a Bahia de Skypiea Ou seja Se você colocar Onigashima ali Forma uma circunferência perfeita E isso não é minimamente curioso? E se a gente ligar também essa informação da cidade do ouro Do país do ouro Com essa possibilidade de encaixar um território no outro Sabendo que existe o Orth Pra quem não se lembra É esse rapazão aqui Que também tem alcunha de Movedor de continente Tem empurrador de continente Então a gente sabe que Possa ter rolado algumas coisas assim Como mudança de território e tudo mais Até porque se a gente for ver O Wano é separado em algumas ilhas E cada uma é uma ilha De alguma estação do Wano Uma é uma ilha de verão Outra é uma ilha de inverno Outra é uma ilha de primavera Como é o caso da capital das flores ali A gente tem Ringo também Que é uma ilha de inverno Então talvez tenha rolado ali Alguma modificação E quiçá Alguma relação entre Skypiea E Wano Que não para por aí Se a gente for ver o mapa Antes de serem separadas Skypiea e a moderna Jaya Que é a ilha onde resiste Shandora A gente vai ver uma coisa bem interessante Uma forma de caveira Que também remete ali A Onigashima né Que tem aquela forma De cabeça ali Que parece também A do Oro Conhecido Movedor De continentes Eu acho que isso Já começa a ficar bem interessante E enquanto o olho direito né Dessa caveira Que é o esquerdo pra nós É uma ilha de puro ouro Ou seja Uma forma de bênção A parte que falta Poder ser uma ilha Infestada de demônios Que é exatamente O que Onigashima significa Então com esses elementos Jogados aqui Ilha de Onigashima O Oro As caveiras né Relacionadas e tudo mais Eu dou aqui De bandeja E façam as suas teorias Digam aí Nos comentários O que vocês acham sobre isso E qual possibilidade Possa ter Entre relação de Skypiea E Wano Oro envolvido nisso tudo E o século perdido E ouro E riqueza E liberdade E piratas E a gente continua O discurso do Gil Kimaru Em que ele fala Que a Meitou Shusui Do Ryuma Se transformou Numa espada De lâmina negra Isso chama a atenção Do Zoro que fala É realmente Agora que você falou sobre isso É Vem um tempo Que isso me deixa curioso né Que eu tenho pensado sobre E a gente lembra Que no capítulo 779 No flashback do Zoro Logo depois De derrotar O Pika Aparece o Mihawk Falando algo Bem singelo Aqui como Qualquer espada Pode se tornar Uma espada De lâmina Negra Qualquer espada Pode se tornar Uma espada Negra né Pois é A gente já remete Diretamente A questão do Haki Tipo É só botar o Haki Na lâmina E tudo mais Porém Todavia Entretanto Tem uma diferença Gritante Entre a espada Do Zoro Como a Sandai Kitesu Que ele pode Transformar ela Numa lâmina Negra E a Yuru Que é a espada Do Mihawk Que ela tem A lâmina Negra Permanente Assim como A Meitou Shusui Do Ryuma Que agora Está sob a posse Do ladrão Mas tudo bem Ela é do Zoro Ou seja Apenas dois espadachins Conhecidos como Possuidores Ou quiçá Transformadores De espadas Normais Em espadas De lâminas Negras Que são O Ryuma E o Mihawk Espadachins Lendários Demais Que são os dois Mais poderosos De todos os tempos Dessa obra E isso me leva a crer Que com alguma Intensidade Você possa Transformar A sua espada Normal Em uma espada Negra Graças ao Hack Do armamento E aí tendo em vista Esses dois personagens Incríveis Isso já me leva a crer Que para você Fazer isso De transformar Uma espada Normal Assim como Mihawk diz Numa espada De lâmina Negra Você tem que ter Certa Capacidade Técnica Como espada Shin Ou uma conexão Astral Espiritual Amaldiçoada Com a sua espada E também Uma habilidade No uso do Haki do armamento Muito grande A gente lembra também Do Zoro lutando Contra o Pika Que ele vai Hakiizar A sua espada E tem um efeito Muito bacana Assim que o Haki Está vazando E tal E parece que ele é Super poderoso Só que quando na verdade Pode ser o oposto Não que ele não seja Super poderoso Sim o Zoro é Isso é óbvio Mas ele pode ainda Não está com tanta habilidade A ponto de focalizar De canalizar Perfeitamente Dentro da lâmina Ou seja É uma pequena evidência De que o Zoro ainda pode Trabalhar mais O seu Haki do armamento Para quiçá Transformar Uma espada Uma espada no futuro A Adol Shimonji Que é principal De ele a branca Numa espada De lâmina negra Tal qual A Shusui Feita pelo Ryuma Provavelmente E a Yoru Também Lâmina negra Feita pelo Mihawk Provavelmente Quando eu digo feita Não é que eles forjaram Não É que eles tiveram a capacidade De enegrecer a lâmina Transformando ela assim Numa espada De outro nível E aí vale essa observação Como o Oda é um safadinho Teorizem pra caramba E deixem no comentário também Bicho que eu quero saber Vamos ficar se informando Tem alguém perseguindo elas Quem seria esse cara Ele me parece Uma clara referência A Roroni Kenshin Em dois aspectos Simbora Primeiramente Por sua alcunha De O Retalhador Que era Nada mais Nada menos Que a alcunha Do próprio Kenshin Rimura Battlesai O Retalhador Coisa linda né E o grande vilão Da obra Também parece Tá referenciado ali Que é o Shishio Que tá passando aqui Ao meu lado A gente pode ver Que o Kamazou Ele aparece ali Com ataduras nos braços E também na cara E me lembra sim O vilão supremo Da obra Do Samurai Shiji né E isso é muito interessante Porque o Oda Foi assistente Do autor De Roroni Kenshin Então O ano tem que ter Mais essas coisinhas Mesmo Essas pequenas referências Que a gente possa assimilar De forma muito fácil Afinal de contas A gente também já pode explicar Encontrar uma explicação Pra aquelas ataduras A do Shishio Se trata de queimaduras né Porque ele foi literalmente Incinerado Completamente queimado E tudo mais E isso pode ter acontecido Também com o Kamazou Lá Muitos anos atrás No incêndio Do castelo Oden Ou em alguma luta Contra o Kaido né Pegou um foguinho ali E pufam queimaduras Pau Ataduras do Shishio E aparentemente Ele é um assassino Contratado ali né Sob o comando Do Orochi Mais um aí Pra jogar no time de lá Mas que realmente Seria um samurai Pro time de cá Olha que coisa louca Aí bicho O hype do Zora Eu deixo por vocês Porque mano O cara foi Tomou a foissada Depois de ser Distraído ali A gente sabe Que o haki da observação Não funciona muito bem Quando a pessoa Tá distraída Já vi gente A rodo falando Nossa O Zoro nunca teria chance De enfrentar alguém Como o Katakuri Porque o haki da observação De ele é uma bosta Olha o golpe que ele tomou não A distração Inibe Em certa escala ali A utilização Do haki da observação Caminhão Coração Ação Maranhão Então o Zora É brabo mesmo Mano Não tem nem mais o que falar Na porradaria contra o Peijoano Do Sanji O da corta Porradaria intensa É perfurado Arrebenta Uma neguíri Com foice na boca Bicho É um brabo mesmo Não tem como negar Zoraço da massa Maravilhoso Forte pra caramba E é isso bicho Agora vê o que vai rolar Em todas essas questões aqui Que eu acho que ele vai ter pontos Bem legais nesse review Quero que vocês debatam bastante Quero que vocês comentem Quero que vocês se inscrevam no canal Se vocês não são inscritos E deixem aquele seu like também Que ajuda pra caramba Simbora Esse foi o review do capítulo 937 de One Piece Eu espero a gente já se tem gostado E é isso Muito obrigado por me acompanhar Até aqui E a gente se vê Num próximo vídeo Valeu galera É nóis Tchau